Fala galera, meu nome é Tarlison e nessa aula nós vamos resolver o problema bondinho. Esse problema caiu na OBI de 2017, na primeira fase, no nível júnior. Vamos lá! O resumo desse problema é o seguinte. Existe um grupo de A alunos e M monitores. Esse grupo deve ser transportado por um bondinho que tem capacidade de 50 pessoas. Sua tarefa é determinar se todas as pessoas podem ser transportadas de uma só vez. Vamos ver como resolve. Primeiro, vamos ver o que você precisa saber para resolver esse problema. Primeiro, você deve ter conhecimento sobre operadores. Saber somar, diminuir, multiplicar. E você também deve ter conhecimento sobre a estrutura de seleção, o famoso IF ou SE. Qual a ideia para resolver esse problema? Para determinar se é possível transportar todo o grupo, basta verificar se esse grupo cabe no bondinho. Como o bondinho cabe 50 pessoas, basta você verificar se o tamanho do grupo é maior do que 50 ou não. Para isso, você utiliza a estrutura de seleção, o famoso IF. Sabendo que temos A alunos e M monitores e o bondinho tem capacidade de 50, o que você deve verificar? Se o grupo tem tamanho menor que 50 ou não. Como tem A alunos e M monitores, o tamanho do grupo é o A mais o M, a quantidade de alunos, mais a quantidade de monitores. Então, basta você verificar se A mais M é menor ou igual a 50. Porque se A mais M for menor ou igual a 50, significa que o grupo cabe no bondinho. Que o grupo pode ir em uma viagem no bondinho. Então, percebemos aí duas opções de você... Então, percebemos aí duas maneiras de verificar isso. Ou você pode perguntar se o tamanho do grupo é menor ou igual a 50. Que é essa primeira forma, A mais M menor ou igual a 50. Mas isso é o mesmo de você perguntar se 50 é maior ou igual a A mais M. Essas duas maneiras são equivalentes. Então, você pode utilizar qualquer uma delas. Sabendo disso, nosso problema se resume a... Se o tamanho do grupo é menor ou igual a 50, ou seja, se A mais M é menor ou igual a 50, a resposta é sim. Caso contrário, a resposta é não. Agora, vamos codificar isso. Então, vamos lá. Para chegar no problema, basta você vir em competições. No caso, esse problema do bondinho é da UBI de 2017. Nível júnior, bondinho. Então, vamos lá. Esse problema, como foi dito anteriormente, ele vai fornecer para você dois inteiros. Um inteiro que é a quantidade de alunos. Outro inteiro que é a quantidade de monitores. E quer que você imprima S, no caso sim, se esse grupo for menor ou igual a 50. Nesse caso, 10 mais 20 é menor ou igual a 50. 30 é menor ou igual a 50. Então, eu imprime sim. Nesse outro caso, 12 mais 39 é igual a 51. Então, 51 não é menor ou igual a 50. Então, eu imprime não. Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema. Inicialmente, você vai precisar declarar suas variáveis. Como ele vai fornecer dois inteiros, você precisa, pelo menos, ter duas variáveis. Um inteiro para receber o valor da quantidade de alunos. Vou colocar inteiro A. E outro inteiro, vou colocar inteiro M, que é a quantidade de monitores. Agora, você vai precisar ler esses dois valores. Vou até comentar que A é a quantidade de alunos e M é a quantidade de monitores. Agora, você vai precisar ler esses dois valores que o usuário vai fornecer. Então, você vai precisar utilizar o CIN. Então, basta você digitar CIN e ler as duas variáveis. Ler dois valores e colocar nas duas variáveis. Na variável A e na variável M. Aqui, você tem que tomar muito cuidado. Muita gente erra o sentido das setas no CIN e no COUT. Para você decorar, é muito simples. As setas vão apontar no sentido do fluxo de dados. Ou seja, quando você está lendo algum valor, que é esse caso, você vai pegar um valor do usuário e colocar em uma variável. Então, as setas vão ser para as variáveis. No caso do COUT, você vai pegar um valor no programa e mostrar para o usuário. Então, as setas vão ser para o COUT, como nós vamos ver daqui a pouco. Aí, agora. Agora que nós lemos esses dois valores, a quantidade de alunos e a quantidade de monitores, o que nós precisamos fazer? Basta você fazer a verificação, utilizando o SE. Qual a verificação que você vai fazer? Você vai fazer a verificação para saber se o tamanho do grupo é maior ou igual a 50. Ou menor ou igual a 50. Vamos lá. Então, se você escreve o SE, abre os parênteses e abre as chaves. Aí, agora. Agora, no IF, basta você escrever sua condição entre os parênteses e escrever os códigos entre as chaves. Agora, no IF, que nós vamos perguntar se o tamanho do grupo, que no caso é o quê? O A mais o M, for menor ou igual a 50. Ou seja, se A mais M, que é o tamanho do grupo, couber no bondinho, que o bondinho cabe 50. Então, eu estou perguntando se A mais M, ou seja, o grupo, tem menos ou igual a 50 pessoas. O que é que eu devo imprimir? Devo imprimir o S, o SIM. Vamos relembrar. Se por um acaso deu um número menor ou igual a 50, imprimimos o S. Então, vamos lá. Para imprimir, basta utilizar o SEALT. As setas agora são para o SEALT. Por quê? Porque agora a informação está indo para o usuário. Está saindo do programa e indo para o usuário. Então, você vai colocar as setas indo para o SEALT. Então, qual a informação que vai para o usuário? É a informação S maiúsculo, que significa que você vai pegar essa informação S e mostrar para o usuário. Então, ao final do SEALT, ponto e liga. Caso contrário, como a gente escreve o caso contrário? Caso contrário é o ELSE, que é o mesmo de você perguntar. Se o tamanho do grupo é menor ou igual a 50, faça imprimir S. Caso contrário, faça e agora nós vamos escrever. Ele vai imprimir o quê? O SEALT. Só que dessa vez é o NÃO ou o N maiúsculo. Vamos executar esse programa. Para executar o programa, basta você vir aqui em cima e clicar nessa engrenagem e esse PLAY, que vai compilar o programa. Vamos lá. Vamos digitar as informações do primeiro exemplo. Se tiver 10 alunos, o primeiro valor vai para o A, porque segue essa ordem do SEALT aqui. O primeiro valor vai para a variável A, o segundo valor que eu digitar vai para a variável M. Se tem 10 alunos e 30 monitores, a resposta é S, porque a soma da 40 cabe em uma viagem só. Vamos fazer outro teste. Se por um acaso eu tenho 12 alunos e 39 monitores, a resposta é NÃO, porque a soma de 12 contra 39 está 51. Então, não cabe em um mesmo teleférico, em um mesmo bonde. Agora, vamos submeter esse código. CTRL A, CTRL C, selecionar todos e copiar. Agora, vamos submeter. Para submeter um código, basta você vir nesse aviãozinho, enviar a solução, selecionar a linguagem que nós estamos utilizando, a linguagem C++, dar um CTRL V, que é o mesmo que colar, e enviar a solução. Nossa solução, nossa submissão está na fila, em CURY, significa que está na fila, e ela foi aceita com 100 pontos, que significa que nossa solução está correta, e foi aceita. Valeu pessoal, espero que tenham gostado dessa resolução. Até a próxima e bons estudos. Valeu! Tchau!